É a fonte do funk, tá bom? Vai pegando a seleção aí, vai pegando Vai pegando a seleção aí, que é só do meio pra frente Pra tocar no Megatron, hein Só camisa 10 É o Ever É lá MC Arraia de GBL É só gol de placa, filha Ei, Murilo Azevedo, já veio caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mandela, não pra elas, só pras malditas Soave, soava, 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 so Do Megatron, suave, suavão, suave, suavão Várias de um cadançado lá frente do Megatron Posta do Megatron, é o Megatron, é o Megazote Posta do Megatron, é o Megazote Posta do Megatron é assim ó Começa de noite, vai até de manhã Suave, suavão, suavão, suavão Várias de um cadançado lá frente do Megatron Suave, suavão, suave, suavão Várias de um cadançado lá frente do Megatron Guarda a chuva pro alto, de copão na mão Suave, suavão, suave, suavão Várias de um cadançado lá frente do Megatron Suave, suavão, suave, suavão Várias de um cadançado lá frente do Megatron Posta do Megatron, é o Megatron Posta do Megatron, é o Megazote Posta do Megatron e o Megazote, certo?